Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. As frutas desidratadas são sempre uma ótima opção para controlar o apetite e reduzir o consumo de doces. O processo de desidratação faz com que as frutas fiquem mais concentradas em fibras. Eu já mostrei aqui no canal algumas frutas desidratadas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E hoje eu trago mais uma fruta desidratada, o kiwi. O kiwi é uma fruta originária da Ásia e apresenta vários compostos benéficos à saúde, pois é uma fruta rica em fibras, sais minerais como potássio, cálcio, magnésio, ferro e zinco e vitaminas E e A e além de se destacar por ser uma fruta com grande quantidade de vitaminas C. O kiwi desidratado é uma ótima opção para comer adicionado em iogurtes, como acompanhamento de mix de castanhas, como sobremesa das refeições, ou ainda em sua forma pura como petisco, ou também em receitas como bolos, pães e doces. Ele até pode ser utilizado para aromatizar bebidas. Em lojas de produtos naturais você pode encontrar o kiwi desidratado nas versões glaciada com adição de açúcar, como eu tenho esta versão aqui, e o kiwi sem ser glaciado. E aí pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e siga a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Mãozinha na Cozinha